O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é? O que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é? a gente pode ter muito inspirado de todos eles, apenas em uma hora. Vocês estão entendendo? Sim. Então, esse camp foi o primeiro passo, que não foi o último passo. Então, não foi o último passo. Então, vamos começar com o programa assim, vamos começar com o baçanismo, que podem ter vodos na quater, os outros, os professores. Então, vamos para todos a gente, que todos podem ter para a paz. Obrigado. Eu gostaria de agradecer todos os Mães Espíritas e todos os discípulos para vir a este festival e nos dar oportunidade de nos associar e nos dar associação. E eu gostaria também de me desculpar por todos os erros que eu fiz e consciente e inconsciente. Então, por favor, não me desculpe. E eu acho que podemos continuar com esse programa. Todos nós juntos se juntamos. Hare Krishna Maha Mantra. É assim. E agora vamos nos dar, que é uma lenta e lenta atmosfera, que nós fizemos hoje, ou dois dias, quando fizemos uma espécie de uma espécie de uma espécie, como uma família. E eu acho que é muito bom com esse campo. E eu acho que isso é muito bom para o segundo ano, que é do 1996, que a gente tem que ir para o mundo, que é uma espécie de uma espécie, de uma espécie de uma espécie, e eu acho que acolha hoje, e eu vou fazer um prazo, como uma espécie de uma espécie. Obrigada. 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 ae 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 Krishna ae Krishna ae Krishna 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 ae Hare ae Rāma ae Rāma rāma jrama l consideration ae Hare Hare Amém. 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 Quando eu first got a mensagem, a invitation from Vodharta Prabhu to come to this summer camp, I thought, ooh, summer camp! And suddenly I had sort of horrible memories of when I was ten years old and my parents sent me to a YMCA summer camp in Wisconsin, USA, for three weeks and I was miserable the whole time. They made us do all kinds of nonsense things. So I was a little hesitant. Anyway, this is a wonderful summer camp, isn't it? It reminds me actually, also, yes, some months ago I was in Kumbha Mela, which is the biggest winter camp in the universe probably. Several million people come together and they converge on Ganga Devi for purification. One thing about this Kumbha Mela is that from about five o'clock in the morning until midnight, there are approximately, I don't know how many, 300,000 maybe loudspeakers blasting 300,000 different things at once. And I think these poor people here, they all come for, you know, spiritual upliftment. And what do they get? They get a total cacophony of messages from all directions. None of them really so spiritual. Of course, the International Society for Krishna Consciousness has their center there, and that's really what saves them because Śrīla Prabhupāda used to go there. Actually, going there I realized what austerity Śrīla Prabhupāda would go through. He stayed there sometimes, how long? A couple of weeks. I lasted two and a half days. I lasted two and a half days. It was really difficult. Anyway, they were all going there for purification, for elevation. They were all bathing in the Ganga. In that way it was very nice. But this confusion of sound was the main thing that I remembered. And it made me think how fortunate we are here in this miniature Mela festival, which is actually quite big for Slovenia, which is going to be bigger next year I'm sure, proving that the spiritual world is actually unlimited and is always expanding. We are very fortunate because we are hearing the pure message of Krishna Consciousness coming in this line of disciplinary succession, from Lord Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, the six Goswami, our previous acaryas. And we can get the complete package, the complete program, how to go back, hold back to Godhead. So, the little message that I want to give is that in order to do what Sridhar Swami is saying, namely to be some kind of devotee, to do, how did you put it? To be some kind of devotee to Krishna. And to do what Sajinanda Swami is saying, to transform our consciousness, Srila Prabhupada would say, do the needful. Do the needful. Do the needful. In that little statement, he was implying that we have to use our intelligence, how to do whatever is necessary in order to attain the sublime goal. Now, Prabhupada didn't just leave it at that. Okay, you figure it out. No. He gave a nice little formula with four aspects, four points. The first of these is, books are the basis. In English, it comes very nicely. How is it in Croatian? Books are the basis. So, not any books, but the books of Srila Prabhupada. These wonderful translations, realizations of Vedic literature. Then, what do we do with the books? Well, preaching is the essence. How does that go in Croatian? Propovédanie zushtina. Yeah? Propovédanie zushtina. Zushtina. Sustina. Actually, all of us should become creatures of Christian consciousness. And for that, we should become ideal ladies and gentlemen, as we are learning from Siddharaswamy and his nice seminar. And then, how are we going to preach? Purity is the force. Yes? Zushtina. Zushtina. Zushtina, yes. Snaga. Snaga. And how are we going to become pure? Utility is the means. Praktično jest srečto. Srečto, yes. So, this is the formula for how we do the needful. So, in each and every one of our situations, we have to see, now that we have all of this nice inspiration, we don't want it to go through our fingers, we want to transform it, how to do it. Whatever has to be done, yeah, we should do. However proactive we have to be. However, yes. So, this is really all I want to say, except I feel highly obliged to all of the organizers of this program. I feel unlimitedly obliged to my godbrothers, whose association, without whose association, I would have been lost. And I feel highly obliged to all of you who are, actually, without listeners, there are no speakers. So, this is wonderful. So, can we, as Vaksimila Thakur said, let this chanting go on like this. So, let this summer camp go on like this. Year after year, after year, after year, after year. And between summer camps, let the Krishna consciousness expand unlimitedly. Thank you very much. and thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Please be seated. Essa moina já está na bala, eu não vou provar.